Oi gente, estamos aqui no salão, no sítio, muito bonito o sítio, a parte que nós temos para fazer a decoração é isso aqui, olha, só que nesse cantinho daqui vai ser feito um espaço laude, para tirar um cantinho de foto, tá? Cantinho para tirar foto, então a gente vai utilizar esse pedaço aqui, mas tem essa coluna, então essa coluna a gente tem que fazer alguma coisa para poder dar um destaque nela, né? E para não sobressair tanto como coluna, tá? Então a gente vai começar agora a fazer alguma coisa para poder estar fazendo esse painelo. E aí 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 Música 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 Bem, nós vamos fazer esse acabamento aqui amanhã para terminar de fazer, né? De voar ou uns cantos. Música 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 Música